Hoje, em Magia dos Deuses, Penatus, o deus da mitologia romana, o bem-estar familiar. E antes de nós passarmos para os deuses Penatus, eu queria pedir para você, se ainda não fez, que se inscrevesse em nosso canal, deixe um joinha, acessasse o sininho e divulgasse esse trabalho entre os seus amigos. Eu estou muito feliz, voltando depois de uma longa vestiagem, que eu fiquei retido sem poder me comunicar oralmente. Estou hoje conseguindo, gradualmente eu vou assumindo os meus postos. Muito bem, o deus, que são deuses Penatus, eles eram os responsáveis pelo bem-estar social e pela despensa, pela abundância, pelos alimentos. Penatus pertencem à mitologia romana e já eram cultuados desde os Etruscos. São deuses familiares que são cultuados dentro dos lares. E o sumo sacerdote é o chefe da família. Os cerimoniais são todos feitos dentro das casas. Eles não têm nomes específicos. São sempre dois que cuidam do abastecimento, do bem-estar da família e ficam no altar central da casa. No meio fica um outro deus, que é o deus Lares. Esse é um só, ele é responsável por toda a família, pela casa, pelos alimentos, pelos negócios. Ele é um deus que protege todo o lar. Os dois são responsáveis pelo bem-estar e pela alimentação, pela abundância. E eles ficam, os três, no ponto mais importante da casa, o altar onde é dedicado à deusa Vesta. Bem, Vesta é a deusa do fogo. E a coisa mais importante para o homem foi a descoberta do fogo. Foi uma grande revolução na vida dos homens quando eles conseguiram o fogo. O difícil era manter o fogo aceso. E os guardiões do fogo eram os mais importantes da tribo, porque eles não podiam deixar aquela coisa tão boa morrer. E Vesta era a deusa do fogo, a responsável por manter o fogo sagrado aceso. Vem daí o termo Vestais, que eram as mulheres que ficavam nos templos cuidando do fogo. Eram tiradas das famílias mais importantes, que tinham que ser moças bonitas, virgens e que dariam 30 anos de suas vidas servindo no templo. As penalidades, o templo era muito rigoroso, as penalidades eram muito severas. Qualquer desvio podia levar a morte, podia levar a Vestal a ser enterrada viva. Era um processo terrível. Bem, mas esses altares à deusa Vesta estavam sempre nos locais mais importantes da casa. E ali eram colocados o deus Lares e os deus Parates, os dois deuses. Ah, esses deuses eram sempre oferecidos alguns sacrifícios, pequenos sacrifícios como uma oferta, uma oferenda, não uma morte. Sempre na mesa onde era servida a comida, um lugar vazio onde se colocava alimento para um dos penates. E uma parte do alimento que era servido era levado até o altar e lá queimado. Isso era feito depois do almoço, antes da sobremesa. Naquele momento todos ficavam em silêncio. Retirava-se um pouco do alimento que estava no prato do Parates e era levado ao fogo para o sacrifício onde ele seria queimado, como falei. O que eu posso fazer? Como posso usar um deus pessoal tão poderoso? Primeiro, desenvolvendo a ideia do deus. Como você pode aproveitar esse deus em suas magias? Muito simples. Nas suas refeições, coloque um prato extra para esse deus. Imagine-o comendo ali, partilhando do alimento. Consiga duas imagens de penates. Pode ser impresso, ou melhor, se você conseguir, uma imagem moldada em gesso e coloque no lugar importante da sua casa. O lugar pode ser onde tem uma vela acesa, alguma coisa, uma chama. Mas isso não é importante. O importante é você ter as imagens e elas estarem presentes na sua casa. Então você vai partilhar seu almoço com esses deuses até obter o que você quer. Então pense uma coisa que seja muito importante na sua vida. Coloque a refeição do seu prato e o prato do deus. Quando você terminar a sua refeição, você faz um minuto de silêncio pensando naquilo que você quer. O que você quer? Por que você quer? Qual a importância? Tem que ser sincero. Se você quer um carro para aparecer para o vizinho, é isso que tem que dizer. Eu quero um carro mais bonito do meu vizinho para dar inveja nele. Se você quer um carro que está precisando de um transporte melhor, peça um carro para transporte melhor. E nesse momento você pensa, aí você retira um pouco do alimento. Está no prato do deus e queima. Queima queimado mesmo. Pode botar uma chama, pode botar uma colher e queimar o deixado debaixo de uma chama para que o queime. Vai sair uma fumaça. E a fumaça vai aos céus junto com o seu pedido. A hora que estiver queimando, você também pensa naquilo que você quer para que seja levado ao deus. Espero que você tenha gostado dessa magia. Nos vemos nos próximos deuses. Até lá então. Tchau, tchau.